Bem-vindo, dezembro! Este mês tão aguardado, não só porque tem festas, comemorações, encontros de família, não só porque marca o fim de um ano e o recomeço para o próximo, mas porque tem 13º salário para muita gente. Você já sabe o que fazer com o seu? Não sabe? Tem alguma ideia? Vem com a gente, que é o assunto desse videocast que está começando. Bem-vindas e bem-vindos vocês também que estão na audiência, não é só o mês de dezembro que é bem-vindo. E o nosso assunto hoje é 13º salário e tem curiosidade sobre esse assunto, inclusive, não só dicas. Ana, Martim, como estão vocês? Tô bem, muito bom estar aqui com vocês de novo. Ah, tô bem também. É sempre uma alegria estar aqui, né? Bom, antes da gente entrar na parte séria, prática do nosso assunto, que é super relevante, 13º salário, muita gente tem dúvida do que fazer com ele, muita gente usa do jeito, talvez, menos adequado ou não pensa muito antes, mas para quem recebe é sempre uma oportunidade para uma série de coisas. Mas antes eu queria saber de vocês e queria convidar o Agnaldo para participar aqui da nossa conversa. Gente, é só... Vocês trouxeram o Agnaldo para a conversa? Ele trouxe, mas eu gostaria de começar com a minha dica, que é menos sexo, ou seja, com a minha curiosidade, que é menos sexo. Depois a gente conta para vocês quem é o Agnaldo e o que tem a ver com esse rolê aqui. É o quarto integrante do episódio. Isso, vai estar presente aqui. Mas eu fui pesquisar um pouco sobre o 13º, muita gente sabe, mas para quem não sabe, o 13º foi uma gratificação criada para beneficiar os trabalhadores. Isso foi em 1962, no governo João Goulart. E é um dinheiro que injeta, é um recurso que injeta bastante dinheiro na economia, é um dinheiro que vem para aliviar o mês de dezembro de muita gente, é usado para várias coisas, acho que a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma matemática curiosa aí, que eu me lembro que eu tive em uma aula de microeconomia um tempo atrás, sobre o que é, de fato, essa matemática do 13º. Se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, o pagamento das pessoas é semanal. Então, eles calculam por semana, então, a cada quatro semanas, quer dizer, um mês tem quatro semanas, e ali, no fim da semana, todo mundo recebe o salário. Então, se a gente fizer essa conta, a gente está falando que é quatro semanas no mês, vezes 12, e a gente está falando de 48 semanas. Então, um trabalhador americano, ele recebe por 48 semanas. Se a gente levar aqui para o Brasil, a gente está falando de uma remuneração mensal. E quando a gente pega o calendário, os 365 dias, a gente tem 52 semanas. Então, a diferença de 52 para 48 são justamente as quatro semanas a mais, que é o tal do 13º salário. Então, a gente pode olhar isso de duas formas. A gente pode colocar isso como sendo uma compensação, né? Por um pagamento ser mensal, e a gente sabe que tem meses que tem cinco semanas, tem meses que tem quatro semanas. Então, há uma diferença. Quando a gente pega, inclusive, 365 dias dividido por 30, a gente tem um quebrado, porque tem meses que tem 28 dias, anos que tem 29, outros tem 30 dias, outros 31 dias. Então, é uma matemática que ela, na minha opinião, assim, olhando de uma maneira bem fria, é uma compensação mesmo, né? Ao trabalhador que tem uma jornada de 52 semanas, e se a gente comparar, por exemplo, com o mercado americano, a gente está falando de uma remuneração por semana, que se a gente fizer a mesma conta, a gente está falando de 48. Interessante. Não sabia dessa curiosidade. Muito legal, muito interessante isso. Isso foi um professor meu, na aula de microeconomia, que trouxe para a gente, para a gente olhar de uma maneira mais cética. É um ajuste, na verdade, seria. É um copo meio cheio ou meio vazio aí do décimo terceiro, né? Só que eu trabalhei numa empresa que a gente tinha o décimo quarto salário. Então, isso era visto ali, de fato, como uma bonificação adicional. Não como um ajuste. Não como um ajuste, olhando de uma maneira assim, mais cética. E não dá para fazer uma conta diferente para chegar no décimo quarto. Isso, então eu trouxe essa coisa bem, assim, cética, numérica, matemática, mas a curiosidade do meu amigo lacrou e eu me retiro deste episódio, por favor. Gente. A minha é uma pergunta para vocês. Ah, é que vocês já sabem, né? Pergunta ali, na câmera. Pergunta ali, pergunta ali. Como é que diz décimo terceiro salário em espanhol? Não é décimo terceiro sueldo, né? Não é isso, né? Não, nossa. É Aguinaldo. É Aguinaldo. É a história do mundo. Não é assim Aguinaldo, Martim? O nome de alguém é o nome de décimo terceiro salário. É, mas por lá, sei lá, pode ter gente que chama Aguinaldo também, mas não é um nome comum em espanhol, então não é conhecido como isso. Engraçado que me lembro que estava num projeto por outro banco, para a América Latina, né? E estavam vendo os resultados do projeto, uma coisa que envolvia uma fusão. E aparecia, em duas corporações diferentes, aparecia o nome Aguinaldo, né? E aí eles iam me perguntar, sabiam que falavam espanhol, né? Eu me perguntava, Martim, mas quem é o Aguinaldo? Esse cara ganha bem, né? O Aguinaldo ganha bem, né? Aí eu falei, não, na verdade isso é o nome que se dá para décimo terceiro e algumas outras remunerações variáveis podem ser utilizadas também. A origem é difícil saber de onde vem. Estava vendo até umas teorias, aparentemente vem de uma palavra em francês, o aguilão, que era alguma remuneração específica dada por alguma circunstância, como o fim do ano, como desse tipo. E isso ficou adotado na maior parte dos países hispânicos. Nem sempre é um salário inteiro, tá? Eu sei que no Chile não chega exatamente um salário inteiro. Tem um valor que permite, de alguma forma, ajudar com as contas de fim de ano, algum recebimento especial, mas não chega a ser exatamente como é que é aqui, uma coisa tão institucional. Inclusive pode variar, dependendo de empresa para empresa, tem umas características diferentes. Mas fica, Aguinaldo... Então é ser o Aguinaldo. Estavam falando que ele ia estar aqui, né? Vai chegar daqui a alguns dias, porque ainda o meu ainda não chegou na segunda parte. O Aguinaldo não visita mais essa pessoa aqui. É verdade. O Aguinaldo é um relacionamento do passado. É, é o meu ex. Bom, vamos falar com quem, então, recebe a visita do Aguinaldo nos meses de dezembro. Tenho sempre uma dúvida muito permanente nessa época, que é o que eu faço com o meu Aguinaldo, né? Eu pago a dívida... Eu não vou conseguir não falar isso. Eu pago minha dívida, eu uso para alguma coisa que eu estava esperando ter um dinheiro extra, eu invisto, e aí tem uma ordem de prioridade quando a gente olha para essas principais dúvidas que as pessoas costumam trazer? Não, eu acho que tem, tá? Vamos pensar do aspecto financeiro, tá? De forma mais restrita, né? A rigor, o destino do dinheiro sempre precisa ser o lugar onde lhe traz mais benefício financeiro. Vamos pensar um pouco financeiramente, depois eu vou fazer uns outros comentários. Portanto, dívidas de forma geral têm juros mais elevados, portanto, você acaba tendo um encargo financeiro e um pagamento mais importante. Portanto, a ordem mais clara seria você quitar um pouco as suas dívidas em primeiro lugar. Depois disso, você pensar eventualmente em algum gasto, que são necessários, né? Gastar alguma coisa com a sede de Natal, com os presentes, e tentar se organizar para que sobre alguma coisa. Mas nessa ordem, diria eu. Acho que pode haver algumas exceções, né? Que acho que vale muito de pensar, né? Quer dizer, acho que tem... Nunca as finanças pessoais são uma regra tão rígida, né? Sempre tem sentimentos e coisas, tinha até a frase, não era sobre finanças, mas era uma frase muito boa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que dizia que nós temos que ser cartesianos, mas com um pouquinho de candomblé. Então, o que é isso? Eventualmente, se existe, por mais que exista uma dívida, se ela está bem resolvida, eventualmente, dentro do teu orçamento, se ela não é crescente, tal, tal. Talvez você pudesse usar isso, não para abater a dívida, mas para ter uma reserva em paralelo de liquidez. Então, pode ser que seja isso possível, dependendo, isso pode aumentar a sensação de liberdade, de confiança e de tranquilidade da pessoa. Se a gente pensa, obviamente, em termos matemáticos financeiros, a solução melhor é quitar as dívidas em primeiro lugar. Então, eu acho que vai por aí. Agora, certamente é importante a gente pensar em tudo aquilo que envolve o fim do ano, que envolve as festas de fim de ano, né? Portanto, é importante ter um planejamento também para fazer do fim do ano alguma época agradável, em família, com os amigos, poder comemorar de alguma forma. É, eu concordo. Eu acho que tem, sempre uso essa frase, né? Tem as decisões que matematicamente fazem sentido e as decisões que fazem sentido para as pessoas. E não necessariamente a gente está falando da mesma decisão. Sem dúvida nenhuma, na matemática, é isso. Se você tem uma dívida e você perdeu a capacidade de pagá-la e essa dívida está te gerando um juro, um ônus muito grande, é o destino primeiro. Se não, eu acho que é uma boa oportunidade para começar a pensar em investir. Por outro lado, várias pesquisas citam, se você entrevista as pessoas e essas pesquisas trazem um pouco desses relatos, qualquer dinheiro extra as pessoas querem já usar para gastar. E o fim de ano, ele é muito fértil para isso. Porque a gente tem as festas de final de ano, a gente entra, como você falou na abertura, nessa comemoração de encerramento de ciclo, aquela coisa do eu mereço. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque janeiro é um mês perigoso. Janeiro é o mês em que os boletos começam a chegar. É o mês que se acumulam outros pagamentos extras muito comuns e recorrentes. Matrícula de escola, material escolar, impostos, IPVA, IPTU. E isso, se a gente não considera e usa esse dinheiro para se organizar minimamente para o mês seguinte, porque o ano acaba, mas janeiro é o mês seguinte. Tem uma coisa meio esquisita, assim, porque acaba o ano, mas aí o mês, já tem outro mês. E esse mês é bem carregado desses custos extras. Então, isso é uma preocupação. Então, quando eu olho essas pesquisas, assim, que as pessoas, não, o meu décimo terceiro eu vou aproveitar, apresentear a família, isso é muito legal, mas tem modos criativos de usar o dinheiro conseguindo prestigiar quem você gosta, comemorando, mas também não errando o pé, porque senão essa dívida ou esse eu mereço vai ser carregado aí pelo ano todo, né? É importante essa lembrança também das despesas que aparecem em janeiro, que não são despesas recorrentes o ano todo, mas que em janeiro elas marcam território, né? Muitas vezes a pessoa consegue até um desconto relevante por conseguir quitar esse tipo de despesa logo no começo do ano, né? É, e é bem significativo mesmo. Esse ano especial, em que a gente teve aí uma pressão de inflação, custos de pressão de inflação, inclusive em outros países que afetaram aqui alguns preços, as coisas estão sendo reajustadas, assim, sem cerimônia para o ano que vem, né? Mensalidades escolares estão aí em reajustes de dois dígitos já. Então, é uma coisa pesada se considerar. Então, por isso que o décimo terceiro, ele pode ser olhado como essa comemoração de fim de ano, dessa recompensa aí de fim de ano, mas também ser olhado como esse fôlego para essas despesas extras que o ano começa, né? Entendi, boa. E para quem quer investir o Agnaldo? Aqui, obviamente, acho que a questão aqui depende muito já do objetivo. Se a pessoa já tem uma reserva de emergência ou não, se ela ainda não criou, de fato, a questão da liquidez e do conservadorismo, né? Um fundo DI, um CDBDI, acho que é um destino importante. Se a pessoa tem um horizonte maior, acho que dá para pensar numa diversificação, né? E aí nós temos as nossas carteiras recomendadas, né? Com diversas classes de ativos, que pode ser começada a partir desse valor, dependendo do perfil do investidor, né? Então, acho que depende, obviamente, muito do objetivo, depende do próprio perfil da pessoa, mas acho que é uma oportunidade importante para começar a investir. Pode ser um bom primeiro momento. Particularmente, só entrando um pouco mais na questão do cenário, a gente ainda está com juros altos, vão permanecer altos, mesmo com a queda esperada da Selic, talvez a Selic termine na casa de 9,5, no ano que vem, 2024, né? Se a inflação do ano for 4, na casa de 4%, como se fala, então falando de 5 pontos de juros reais, pode não parecer muito para algumas pessoas, mas para mim é muitíssimo, se não tem juros reais tão altos nesse nível, pelo mundo acima da inflação, a gente acha que tem algumas oportunidades em outros investimentos de risco, como em Bolsa, né? Ir pensando que hoje já é possível, a partir de algum recurso relativamente pequeno, você pensar até em diversificação internacional, né? Então, eu diria que, resumindo aqui minha conversa, eu acho que se a pessoa não tem uma reserva de emergência constituída, é uma boa oportunidade de começar e aí certamente fundos DI, CDBDI é uma boa alternativa. Se ela já tem ou tem uma disponibilidade maior para permanecer com os recursos e já tem a reserva de emergência, acho que vale a pensar de uma forma diversificada, combinando ativos, porque eu acho que particularmente no ano que vem, a gente tem oportunidades interessantes em diversos investimentos, tanto locais como internacionais. E você acha que vale, por exemplo, a pessoa tem uma carteira diversificada, tem a sua reserva e ela investe em PGBL. Você acha que vale ela, em janeiro, aplicar no PGBL para já dar a largada dos 12% do ano com o 13º que ela recebe em dezembro? Eu acho que vale a pena já ela pensar, pode ser sim, mas vale a pena fazer a conta para o ano anterior, inclusive, né? Agora, para o ano de 2022, ver se não tem uma falta. Sim, o que falta? Boa. Eu acho que esse é um bom teste. Depois, eu acho que é exatamente isso, né? Aí ela pode decidir se vale a pena aplicar ainda neste ano ou no ano que vem, né? Para tentar aproveitar. Acho que esse benefício para quem tem a declaração completa de 12% de abatimento no imposto de renda é algo importante, tá? É um benefício que acho que tem que ser usado, sim, até o limite máximo possível, né? Só esbarrando se você não consegue guardar tudo aquilo, né? Ou se você já guardou mais do que aquilo e você não tem mais por que usá-lo, poderia usá-lo em outro produto de previdência, um PGBL, por exemplo, ou em outro tipo de investimento. Para o meu entender, é um benefício tributário fiscal, né? Provenente de um diferimento que vale a pena ser usado, tá? E esse ganho desse abatimento da base de cálculo é mais uma gordura financeira que a pessoa tem. Nossa, o que ela deixa de pagar o imposto de renda, né? E isso vai fazer uma diferença no planejamento. E às vezes as pessoas não param para fazer essa conta. E aí eu acho que esse é um ponto relevante que você traz, porque às vezes as finanças estão tão apertadinhas que a pessoa não tem essa sobra para poder complementar o que falta para o ano corrente. e aí perde essa oportunidade e perde a oportunidade para o ano seguinte também. Então, por isso que o planejamento é uma coisa importante, né? O planejamento você preventivamente consegue se organizar para aproveitar essas melhores oportunidades. Com certeza. Além de que o décimo terceiro, o Agnaldo, ele é um cidadão de muitos benefícios para as pessoas, mas para o mercado também, né? É um dinheiro injetado na economia brasileira, no caso aqui do Brasil. Não só quando a gente está falando se a pessoa vai investir uma parte desse dinheiro, mas a gente falou aqui sobre consumos de fim de ano, falou sobre quitação de dívidas. Isso é dinheiro que volta a circular também, né? É super importante, né? Quer dizer, acho que é o comércio, eventualmente o turismo de fim de ano, né? Então tem muita coisa que se movimenta, tá? A gente até começa a ver, a partir de dezembro, né? A cidade, talvez não no último, penúltimo dia, antes do Natal, ou entre Natal e Ano Novo, que as coisas acalmam um pouco. Mas lá pelo dia 10, 15 de dezembro, a gente vê a cidade num movimento que claramente tem a ver com atividade econômica, né? É uma característica ativa. A gente vê o trânsito mais difícil, né? Tudo isso, a gente se movimentando, indo para comprar alguma coisa, indo celebrar com os amigos, se reencontrar, tudo isso, além de, não me entender, ser, obviamente, positivo, porque são coisas sobre que o dinheiro permite, de alguma forma as pessoas viverem, certamente tem impactos econômicos muito importantes, né? É, eu trouxe até um dado aqui, que segundo o Diese, um levantamento recente, o 13º para esse ano vai beneficiar 87,7 milhões de pessoas, então é bastante gente, eu não estou nessa estatística, já tive um dia, o Agnaldo me deixou. O Agnaldo te deixou? Te deixou. Foi comprar cigarro. Foi, não voltou mais. Nunca mais voltou. É, e aí se espera que essas pessoas vão injetar aí, com esse recurso extra, 291 bilhões na economia. Então, só para uma ordem de grandeza, isso representa 2,7 do PIB. Então, é bastante coisa, é um mês bastante movimentado. Não só pelo consumo, mas geração de empregos, muitos empregos temporários são gerados nessa época do ano. Então, as pessoas até têm muitas chances de fazer dinheiro extra nessa época do ano. Quem trabalha em comércio, por exemplo, tem as vendas aumentadas e são mais bem comissionados por conta disso. Então, é um momento também bastante próspero para a economia, por isso que é uma oportunidade muito boa para quem pode usar esse dinheiro ali com responsabilidade, fazendo o que precisa ser feito, mas também pensando em costurar um pé de mim. Sim, muito importante também para a criação de empregos temporários, particularmente no comércio, muita gente começa com emprego temporário, e se a pessoa, de fato, mostrou dedicação, valor, a capacidade de vender ou desempenhar as atividades para as quais foi contratada, muitos deles acabam sendo efetivados. E não só no comércio, mas a quantidade de eventos que surgem, porque as empresas fazem os próprios eventos corporativos nessa época do ano, também é uma geração de emprego temporário. Eu acho que é uma oportunidade muito boa e é uma época do ano, eu particularmente gosto bastante. Às vezes eu fico meio cansada de tanto evento, mas pode continuar me chamando, eu vou, eu vou cansada mesmo, mas é um momento legal da gente confraternizar, da gente realmente olhar para trás e ver o que for possível ser feito no ano, um momento que a gente renova as nossas esperanças para o ano seguinte. Então, eu acredito que tem uma vibe, sabe? Uma energia muito boa nessa época do ano. E, sem dúvida nenhuma, acho que os números mostram isso. É mais dinheiro no bolso das pessoas, mais dinheiro injetado na economia, e é uma boa oportunidade para as pessoas darem o primeiro passo, para quem nunca investiu, por exemplo, usar esse recurso extra para isso, que tá as dívidas, que a gente sabe que isso é uma dor de cabeça, uma forma de muito estresse, né? Uma origem de muito estresse para as pessoas. Então, acho que só tem coisa boa para pensar. Você falou uma coisa legal que eu estava lembrando aqui, de como era o Natal na infância, né? Na minha infância, particularmente. Eram anos, eram dias, assim, muito, muito, muito alegres, numa certa ansiedade por receber os presentes, porque, de fato, não recebia presente com uma frequência que eu acho que as crianças, ou que até a minha própria filha eu dei presentes, né? Ao longo do tempo, talvez acho que até mais do que devia. Ela vai ficar brava comigo depois. Você tá pedindo o boleto, vai gerar o boleto. Mas, na verdade, era presente, tipo, aniversário, meio que Natal, assim, não tinha muita... Eu faço aniversário em janeiro, meu amigo. Sempre me aplicar nesse golpe. E aí, mas, tipo, a ansiedade por receber o presente era enorme, né? E cartinha para o Papai Noel e coisa assim, né? Era muito bonito. Queria saber uma coisa de vocês. Vocês tinham essa coisa também? E depois também, vocês tiveram algum Natal, algum presente de Natal que se lembram com mais carinho que de terem recebido? Olha, eu, assim, acho que eu não me lembro, assim, de nenhum presente específico, mas eu lembro de vários Natais específicos, das pessoas reunidas. Minha família sempre foi muito barulhenta, era muito... Era muita gente. Então, eu me lembro muito dessa coisa, de todo mundo voar na comida, porque minha mãe só deixava a gente comer depois da meia-noite, então a gente ficava morrendo de fome. Então, hoje em dia, ela em casa, não. Tem fome, vamos comer, né? Mas eu tenho mais esse tipo de memória. Mas sabe o que eu acho incrível? Porque é uma época do ano, que se a gente parar para pensar, o Natal é uma data religiosa. E mesmo aquelas pessoas que não são cristãs, usam o Natal como uma comemoração, tamanho, acho que, o envolvimento que se tem nessa época do ano. Até de religiões que exatamente não reconhecem o nascimento de Jesus como Deus. Não só que não tem religião, mas que tem religiões que a rigor são contrárias de alguma forma, ou diferentes, divergentes de alguma forma. Mas ainda assim tem o Natal, algum tipo de comemoração em torno de uma data que eu acho que vai além do que é o seu simbolismo original. É bonito isso mesmo. Eu lembro muito mais das festas do que dos presentes. Até porque na minha casa os presentes não eram tão fartos. Tá bom. Eu também lembro muito das festas. Eu tenho uma história maravilhosa de Natal, que é... Minha família também, super grande, barulhenta, muita criança, principalmente em tamanho a família por parte da minha mãe. E a gente sempre passou o Natal com a minha mãe. E quando meus avós, pais do meu pai e meu pai eram vivos, a gente passava a virada de ano com eles. E aí teve um Natal. Uma tia minha morava numa casa de madeira bem pequena, mas todo mundo amava ir pra casa dela. Era a casa mais acolhedora da família, eu acho. Porque todo Natal, a gente se aglomerava naquela casa pequenininha. E teve um Natal, eram umas 30 pessoas, mais ou menos. Meu avô e minha avó, eles tinham um restaurante e o buffet. E todo fim de ano, eles faziam ceia de Natal pra vender. E faziam a da nossa família. Aí, no Natal, a gente foi todo mundo pra casa da minha tia, essa casinha. Tava todo mundo lá e tudo mais. E geralmente, os meus avós fechavam o restaurante e levavam a ceia. E a gente arrumava a mesa, fazia troca de presente, aquela coisa de Papai Noel pras crianças e tal. De repente, meus avós estão lá, felizes, todo mundo conversando. E alguém vira pro meu avô e fala, seu Otto, cadê o peru? Cadê a ceia? E ele, que ceia? E aí foram descobrir, ele tinha vendido a nossa ceia junto com as outras todas. Que tinham sido encomendadas. É um capitalista, né? Ele se perdeu na conta das ceias, porque isso todo ano era a mesma, a nossa ficava separadinha, porque a família era grande. Ele se perdeu na conta e vendeu a ceia. Todo mundo se olhou, começou a rir e pensou, o que vai acontecer? Só tinha farofa e arroz em cima da mesa. Umas 30 pessoas, um monte de criança faminta e não tinha comida pro Natal. Isso já devia ser 8, 9 da noite, numa cidade pequena que devia estar tudo fechado. O meu pai e um tio meu pegam o carro e saem batendo na porta de todos os açougues, como bons gaúchos, que tinham na cidade de pessoas que eles conheciam pra ver se os donos dos açougues iam poder abrir pra vender um pedaço de carne pra eles assarem pra aquela família imensa lá que tava sem ceia. E aí eles foram, eu não lembro se eles bateram na porta de alguns, mas eu sei que eles conseguiram que um lá abrisse, compraram alguma coisa que tinha, porque também já tinham vendido quase tudo, voltaram com um pouco de carne, com pão, carvão, nananã, e a gente improvisou um churrasco de Natal e essa história contada até hoje pela família virou aquelas histórias da memória de todas as gafes que já aconteceram no Natal da minha família. Já teve gente que esqueceu o presente do Amigo Secreto, já aconteceu de tudo, gente que tirou a pessoa repetida, sempre era uma coisa. Mas essa da ceia, ela ficou pra história da família. Meu Deus do céu. Eu lembrei de uma história que é recente, né, logo que o meu filho nasceu, ele mais velho, eu tenho um filho e uma filha que é mais nova, eu cheguei pro meu sogro e falei assim, ah, vocês topam se vestir de Papai Noel pra entregar o presente pras crianças, tem os primos e tal. Não, tudo bem, aí a gente foi, comprou no comércio popular uma daquelas fantasias bem, assim, que não disfarça quase nada, e assim fomos com o Natal e super legal, ele vai, acha um jeito lá de se esconder, achava um jeito de se esconder, vestia e vinha, entregava o presente em dois minutinhos de já sair e voltava de novo, ou seja, sempre o avô tava fazendo alguma coisa na hora dos presentes, mas até aí tudo bem. E eis que minha filha, ela tinha uns três anos e aí tem um vídeo nosso, muito engraçado, que aí ele chega assim e ela já começa a olhar desconfiado, assim, pra ele. E meu filho é mais velho, dois anos e meio mais velho que minha filha. então ela tinha três, ele tinha seis quase. E aí ela começa a olhar desconfiada, ela olha assim, começa a medir, ele, ela chega pra mim e fala assim, mãe, o Papai Noel tá usando o sapato do vovô. Ai, que bonitinha. Bem coisa de mulher, né, de reparar o detalhe. E aí ela chegou e ela que contou pro meu filho que o Papai Noel era o avô. Porque ela era muito pequenininha, mas ela já não levou aquilo lá muito a sério. Então, assim, acho que essa história mais recente mostra como também as crianças trazem, né, sempre um novo olhar, uma nova energia pra esse momento. Eu me lembro que em casa nunca teve um disfarce de Papai Noel. A estratégia do meu pai era mais ou menos assim. Pegava eu e minha irmã, assim, meio que desce pra mim, acho que o Papai Noel tava chegando, vamos ver, acho que ele é capaz de passar por essa rua dali. Vamos lá embaixo, desce do prédio, vamos esperar e ver se a gente pega ele já na rua pra ele não esquecer da gente. Então, descia lá e, obviamente, enquanto a gente descia, os outros adultos que estavam lá arrumavam, traziam os presentes. Perdemos o Papai Noel de novo, tava voltando lá. Aí, tipo, aí tava todo mundo fingindo que tava dormindo, assim, né? Não, mas eu não vi nada. E eu falava, mas, vô, você não viu aqui? Eu não vi o Papai Noel, sei lá que coisa, acho que talvez ele tenha enfeitiçado a gente de ter dormido, não sei lá. E tava os presentes. depois de três, quatro vezes já tava meio chato de história, né? Ninguém mais acreditava. Depois eu não acreditava mais. Ah, podia ser legal, né? Os nossos telespectadores, os nossos ouvintes contarem as suas histórias pra gente. Não ia ser uma legal? Não, conta aqui no comentário. Conta aqui no comentário desse vídeo. Qual a história de Natal, assim, que você mais lembra? Mas, você sabe que o mais bonito do que a gente falou aqui é que eu cutuquei perguntando sobre presente de Natal e nada disto é um presente, né? Tudo são os momentos, as vivências, né? Isso que é bonito, né? Ou seja, o que fica no fim das contas não é se você gastou dinheiro comprando o melhor presente ou outro presente. O que tá guardado na nossa memória, na nossa lembrança afetiva são aqueles momentos que a gente viveu naqueles dias, né? É. Que bonito. Muito bem. Adorei, adorei. Martim, obrigada pela lembrança. Obrigada, Agnaldo, por participar. Obrigada, Agnaldo, pela participação nesse episódio aqui, gente. Obrigada, Ana, obrigada, Martim, obrigada, Agnaldo, que está entre nós. É isso aí. Foi uma delícia, espero. A gente tem ainda alguns episódios na frente, mas já que a gente falou de Natal, eu espero que o Natal de vocês seja tão mágico quanto essas histórias que a gente dividiu aqui. É isso aí. Pra todos nós, não é? É isso aí. Que legal. Pra vocês também que ficaram com a gente nesse episódio, um bom Natal. A gente ainda vai se ver por aqui, mas já vou deixar aqui os votos de boas festas pra todo mundo. E usem bem o Agnaldo de vocês pra quem estiver nos assistindo e tiver a visita dele por aí. Até o próximo episódio. Música 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 Música